Cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em debate. Boa noite. Estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre o Grupo de Pesquisa de História Ambiental do Vale do Itajaí e Laboratório do Departamento de História e Geografia da Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da FURB. Por conta deste grupo está sendo criado o Núcleo de Estudos de Ambiente, Sociedade e Sustentabilidade. E para falar da criação deste grupo, o nosso convidado de hoje é o historiador ambiental e doutorando em desenvolvimento regional, Martim Garrotti. Inicialmente, é preciso dizer que a criação de um núcleo permite agregar grupos de pesquisas, pesquisadores, professores, estudantes e representações da comunidade. E a partir daí é possível discutir e propor ações nas áreas ambientais e sociais. Afinal de contas, é preciso equilibrar as questões socioambientais e avançar em políticas públicas e o desenvolvimento sustentável. O núcleo avança também nas questões de mudanças climáticas e desastres ambientais, além de atender a Resolução 053 de outubro de 2014, que estabelece a política de desenvolvimento de ações permanentes e articuladas de temas transversais. Mas vamos começar nossa conversa falando exatamente desta lei. Qual a importância dela no atual cenário? Boa noite, Martim. Boa noite, Carlos. Vamos estar aqui no Cidadania e Debate. Obrigado. Bem, a Resolução tem um apelido que se chama PAT. Então, há um tempo atrás, as avaliações do governo da universidade apontaram que havia pouco trabalho nas licenciaturas, poucas licenciaturas trabalhando os temas transversais que as legislações, de certa forma, obrigam que as universidades trabalhem. Então, a Resolução sai para montar um núcleo articulado entre os temas transversais, através de núcleos, grupos de pesquisas, pesquisadores que se engajam nessa comissão. Para aprimorar esses estudos ali, para melhorar o ensino, a formação dos professores, para dar bagagem para esses professores e depois passarem para os alunos a importância de gênero, a importância do meio ambiente, dos direitos humanos, das questões étnico-raciais, da história do povo africano e dos afro-brasileiros, dos indígenas. Então, esses temas, a PAT vem, digamos, aprofundar ou trazer uma normativa que faça a universidade, os pesquisadores aprofundarem os estudos nesse âmbito para que os formandos aqui saiam com essa bagagem. Tem condições de passar isso adiante. De passar isso adiante. Martim, olha só, a gente sabe que os professores, muitos professores, têm dificuldade de lidar com essas questões ambientais, com as questões dos direitos humanos e com as questões étnico-raciais, porque a universidade muitas vezes também não aprofunda essas discussões. Agora, vamos falar do grupo que já existe aqui na FURB. Quando que ele começa e você é um desses que integra esse grupo que nasce aqui, né? Sim, é criado... Na pós-graduação, né? Ele é criado na graduação de história e vem caminhando, mas a gente tem que pensar que a universidade já trabalha com essa questão ambiental há muito tempo. Há muito tempo. Antes mesmo, digamos, do GEPAV, que é o Grupo de Pesquisa de História Ambiental, surgir, outros grupos de pesquisa, como o IPA, por exemplo, que tinha outros núcleos, e antes mesmo do IPA, o curso de História Natural, que depois se transforma em Ciências Biológicas, né? Toda uma herança dos padres que fizeram levantamentos botânicos na região, que eram discípulos de Fritz Miller. Então, há um, digamos, há um pioneirismo na nossa cidade, né? De se preocupar com as questões ambientais. Então, a universidade, digamos, sempre esteve pensando e fez muita coisa, muitos estudos, mas o núcleo, ele vai surgir, o Núcleo de Estudos do Ambiente, Sociedade e Sustentabilidade, para tentar agregar tudo o que foi estudado e tentar botar isso em prática na comunidade. Aliás, então, o diferencial entre um grupo e um núcleo é agregar os grupos. Nesse sentido da parte dessa resolução, seria fazer isso, fazer que os núcleos, eles desenvolvam ações, ações internas e ações na comunidade, que envolva a comunidade. E aí, o grupo de pesquisa de história ambiental do Vale do Itajaí, ele é um grupo que foi criado na graduação, por estudantes, né? Eu faço parte da criação, junto com o professor Gilberto Fridernat dos Santos. E havia, no curso de história, a falta do trabalho desse tema transversal, né? Sobre as questões ambientais. Não havia ninguém que estava discutindo isso. Na ciência social, já se discute isso também há algum tempo, né? Mas na história não tinha. Então, em 2004, surge esse grupo. Eu e o professor Gilberto desenvolvemos o grupo e com iniciações científicas, analisando a história do ambiente aqui no Vale do Itajaí. Recentemente, então, quando em 2004 sai essa... 2014 sai essa resolução, né? Começam a surgir diversos núcleos, como o NEAB, o NEI de Núcleos de Estudos Indígenas. Esses núcleos todos começam a tentar, digamos, abraçar o que essa resolução traz. Então, há uma discussão, houve uma discussão de, pô, falta o tema ambiental, né? Então, foi dado um pontapé inicial com esse núcleo. A ideia é que todos os pesquisadores da universidade venham participar do núcleo. Todos os estudantes interessados com a questão ambiental venham participar do núcleo. Porque as discussões ali dentro vão determinar o que vai ser ensinado em determinadas disciplinas, como os dilemas étnicos e cidadania, os desafios sociais contemporâneos e diversas outras disciplinas, né? Que tem, hoje, na FURB, a obrigação de trabalhar em sistemas transversais. Então, o que vai ser discutido ali vai favorecer a formação do aluno para ser professor na rede e também vai favorecer nas discussões administrativas da instituição. Como pensar a sustentabilidade no campus, né? Pensar o sistema de gerenciamento ambiental da universidade. Temos que começar agora com os problemas ambientais, com toda a discussão ambiental que vem, né? A história toda que a universidade tem com isso, acho que está na hora da universidade e os pesquisadores acharem algum tempo para, com esse núcleo e com os outros núcleos, trabalhar nessas questões, centrarem os estudos que já foram feitos, chamar a comunidade para participar e aí pensar ações práticas que demonstrem como que os outros também podem fazer coisas para, digamos, melhorar as condições do que os temas transversais querem trazer para a sociedade. No nosso caso aqui é a questão ambiental, questão ambiental e também os direitos humanos, porque o ambiente é um direito humano, a alimentação é um direito humano. Então, digamos, o ambiente ele abraça a nossa existência. Então, hoje estamos com uma série, um problema de desenvolvimento global e local, né? Onde a questão do lucro, do crescimento econômico passa por cima de todos os problemas ambientais e se a gente, universidade, se a universidade como uma instituição para auxiliar a comunidade, pensar a comunidade e desenvolver, não começar a atuar nesse sentido, né? A gente vai ficar para trás e os alunos também vão ficar para trás e aí com isso vamos, pouco a pouco, caminhar para um grande caos socioambiental, que já estamos vivendo, mas a coisa vai cada vez mais piorar. A gente vai complicar, né? Então, a universidade tem que fazer isso. As empresas estão fazendo, as empresas estão montando sistemas de gerenciamento ambiental, coleta de água, energia solar e universidade. Então, a gente tem que pensar essas questões também, né? A gente tem que abraçar uma série de pontos que hoje a realidade ambiental nos traz como desafios. Então, temos que parar, pensar, atualizar os nossos estudos e aí ver o que a comunidade precisa, pensar pesquisas, pensar ações, extensão universitária e com essa extensão tentar solucionar os problemas e trazer para a nossa comunidade uma qualidade ambiental, uma qualidade de vida um pouco melhor. Bom, eu estou conversando com o Martim, é professor, é doutorando e faz parte de um grupo de pesquisa aqui dentro da FURB e a universidade, a gente costuma dizer que é o local pensante e que monta estratégias que a comunidade, de um modo geral, vai se beneficiar. Mas o Martim estava levantando um ponto que é interessante, a questão transversal. E nessa questão transversal que entra ambiente, que entra cidadania, que entra dilemas éticos, que entra a questão racial, enfim, todos esses pontos, eles se passam, eles convergem. E a questão do núcleo ambiental, do núcleo de estudos, vai abraçar esses pontos e vai, claro, dialogar com os outros núcleos que já estão estruturados ou estão se estruturando dentro da universidade, como núcleo de estudo afro-brasileiro, como núcleo de estudo religioso, como núcleo de estudo indígena. Aliás, em que momento é possível pensar o núcleo de estudo ambiental? É para o final desse semestre? É começo do ano que vem? Foi feita a reunião de fundação no dia 3, de dezembro, e foi planejado nessa reunião para fevereiro, dia 26 de fevereiro, uma outra reunião. Então, já estão todos convidados, os professores, muitos professores ligaram, passaram e-mail, porque agora é final de semestre, correção de trabalhos, fechamento de médias, então isso aí tudo complica, os estudantes também cheios de atividades. Então, a gente teve uma participação interessante, veio a FAEMA, alguns representantes da FAEMA, veio representar da sociedade organizada, veio um instituto, uma ONG, um instituto Manoa. Alguns grupos de pesquisa estiveram presentes, como o Gipadma, do professor Luciano Floretti, o grupo Educogitans, do professor Lamar, o professor Lamar também esteve presente, o próprio Gipav. Então, foi dado o início. A ideia é tentar agregar mais pessoas. Então, ano que vem, vai ser feita uma metodologia de buscar agregar mais pessoas da comunidade, mais organizações não governamentais, assim como professores, pesquisadores, grupos de pesquisas, empresas, para ver que bolar reuniões e conversar para pensar essas discussões que envolvem a questão ambiental. Martim, tem pontos extremamente importantes nessa discussão ambiental. Nós vamos falar da questão do clima, vamos falar da questão dos eventos ambientais, que Blumenau, inclusive, sofre quase que com uma certa frequência. E nós temos também a questão de educar a população para a questão ambiental. Por onde você acha que deve começar o trabalho do núcleo? É, um dos principais temas transversais e que hoje tem uma resolução, a resolução do Conselho Nacional de Educação, eu anotei o número 1 de julho de 2015, recente, que saiu agora, ela em vários pontos dessa resolução estabelece a educação ambiental como uma prioridade para a formação do professor. Ou seja, trabalhar lá na sala de aula. Trabalhar aqui na nossa sala de aula, na formação do futuro professor, para que esse futuro professor tenha lá na formação, na sala de aula, do ensino particular ou público, condições e conteúdos, discussões e também práticas, exemplos para poder estar ensinando esses estudantes ali também. E aí com isso, talvez de gerações em gerações, se mudar a política global, econômica, mundial, se a gente diminuir uma série de, digamos, de futilidades do nosso consumo, de comportamento de consumo, de sobrevivência, e a educação ambiental cada vez mais crescendo, eu acredito que para as futuras gerações poderá haver alguma solução para os problemas ambientais. De forma contrária, vamos caminhar com uma grande crise, e as conferências todas de meio ambiente, que apontam isso desde a Revolução Industrial, no final do século XIX, todo ano há uma conferência em lugares diferentes discutindo as mudanças que a indústria causa no ambiente, os problemas da poluição, e isso cada vez mais se acelera, acresce a urbanização, os problemas que surgem na urbanização, as enchentes como em Blumenau, que foi uma cidade montada em uma estrutura natural não condizente para a habitação humana, porque corre risco de desabamentos, enchentes, etc. São vários pontos que precisam ser discutidos. Olha só, nós estamos conversando com o historiador ambiental, Martim Garrotti, e ele está falando da criação do Núcleo de Estudo Ambiental aqui na FURB. A gente vai fazer um pequeno intervalo, e na volta, aliás, nós temos vários pontos para tratar aqui, mas na volta nós vamos retomar os pontos por onde esse núcleo aqui da FURB vai tratar da questão ambiental e quais são aqueles pontos extremamente preocupantes para nós hoje. A gente faz um pequeno intervalo e já voltamos.